Um cara identificado apenas pelas iniciais RNR da S Foi preso por estupro de vulnerável Por que que não fala o nome desse vagabundo? Ele é menor, é? Ah, mas que merda Foi preso na manhã de quinta-feira em José de Freitas Vamos ao vivo com o correspondente Danilo Eliezer Que tem mais informações Danilo, boa tarde, conta pra gente essa história, por favor Oi Beto, muito boa tarde pra você e a todos que nos acompanham Beto, esse crime aconteceu durante anos Mas o homem só foi preso na manhã de hoje, lá na cidade de José de Freitas De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil do município Esse homem tinha um relacionamento com a avó das vítimas Foram pelo menos cinco vítimas identificadas Todas elas menores de idade Duas dessas vítimas, hoje em dia, já são maiores de idade Hoje em dia já tem 18 e 19 anos Mas na época que os crimes ocorreram, elas também eram de menores Tinham 8 e 9 anos na época, respectivamente As outras três vítimas, ainda hoje, são menores de idade Inclusive, elas possuem 5, 8 e 12 anos de idade Essa prisão desse homem aconteceu após investigações de casos de estupro de vulnerável Lá na cidade de José de Freitas A prisão foi realizada pelo 17º Distrito Policial Através da delegada Adriane Melissa Que está à frente das investigações A nossa equipe entrou em contato com ela Que confirmou essas informações Mas até o momento não se tem informações, Beto De como esses crimes ocorriam E nem qual era a estratégia utilizada por esse homem Para atrair as vítimas O que se sabe é que esses crimes permaneceram acontecendo aí Durante anos E agora ele foi descoberto Ele tinha vínculo, como eu já informei Com todas as vítimas Porque todas elas Eram netas da mulher Com quem ele tem um relacionamento Agora ele foi levado para a justiça Foi levado para o sistema penitenciário E está à disposição da justiça Que segue as investigações Para poder verificar se há mais alguma vítima Diante de toda essa situação E também para poder punir ele Por esses crimes que ele cometeu Caso ele seja punido Ele pode pegar até 15 anos de prisão A gente segue acompanhando as informações Sobre o caso, Beto E qualquer novidade eu trago aqui para você Volto com você aí no estúdio Tá beleza, tá bom Muito obrigado aí Danilo Pelas informações Aqui no Balanço Geral Programa diferente dos iguais